O atleta angolano de Marte Pena chegou a Luanda esta terça-feira para vários projetos no âmbito pessoal, cujos detalhes serão revelados nos próximos dias, segundo o mesmo que falava em exclusivo a TV Balas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Muito obrigado, realmente é uma honra estar aqui, acho que a última vez que estava aqui em 2019, muito trabalho a fazer aqui, acho que podemos melhorar mais o desporto e tenho o prazer de vir aqui, fazer melhor, acho que podemos fazer mais. Temos os objetivos aqui de abrir mais uma academia aqui para pelo menos melhorar aqui o desporto, esse é o meu objetivo. Acho que pode ser melhor há uns dias, acho que nos próximos dias terei melhores informações. De Marte mostrou-se satisfeito por voltar ao país que lhe viu no ICER 4 anos depois, desde a última vez. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo, conheça os nossos serviços.